O que é a Cinegrafia e Fotografia? Meu nome é Henrique Antônio da Silva, tenho 17 anos, faço aula de Cinegrafia e Fotografia. Meu nome é Sabrina Souza Santos, tenho 17 anos, faço oficina de Jornalismo e Fotografia. Meu nome é Rosalina Apis Pereira, faço oficina de Fotografia. Raoni, pode começar. Meu nome é Raoni Júnior Martins Venâncio, tenho 16 anos, faço oficina de Fotografia e Jornalismo. Meu nome é Raquel, tenho 15 anos e faço oficina de Fotografia. Meu nome é Marcos Adriano, faço o curso de Fotografia e Cinegrafia. Eu tenho, já falei que eu tenho 15 anos? Eu tenho 15 anos. Meu nome é Letícia Gonçalves, tenho 17 anos, faço oficinas de Jornalismo e Fotografia. Meu nome é Caio Alexandro, tenho 16 anos e faço fotografia e cinegrafia. Eu entrei e me interessei porque meu colega Caio me convidou. Ele estava participando já há muito tempo e me convidou e me interessei também. Aí fui junto com ele. Eu entrei no projeto porque eu acho que foi uma forma de buscar novas coisas para a minha vida, coisas que até o momento eu não sabia. Eu entrei para o projeto porque minha mãe recebe Bolsa Família e Bolsa Escola. Aí eu fiquei sabendo que estava tendo esses cursos. Através da Regina, a Regina aqui. Aí eu me interessei e achei que seria um bom negócio fazer esses cursos e depois fazer um estágio. Eu estava passando na rua e vi a faixa escrito lá. Oficina de Fotografia, Cinegrafia e várias outras coisas. Ela me chamou para cá porque a coordenadora da escola da gente pôs a ela e mandou ela aqui. Por curiosidade, por ser um curso diferente, que nunca esteve aqui na comunidade, né? Aí eu me interessei por fotografia, porque eu sempre gostei. Aí eu fui e me inscrevi. Aí eu me interessei. Fiquei interessada. É porque foi uma moça lá na escola, acho que ela se chama Cláudia. E ela foi falando sobre o projeto, que era para jovens negros. É porque eu não estava fazendo nada em casa, não tinha nada para fazer. E também ia ter oficinas de audiovisual, um monte de coisa. E eu me interessei muito pela jornalidade de fotografia. Eu achei as oficinas interessantes e até mesmo antes de entrar no projeto eu já tinha vontade de fazer faculdade de jornalismo e eu aprendi várias coisas. O que eu aprendi? Aprendi a filmar, tirar foto. Eu não conhecia que uma máquina tinha obturador, a gente tinha que ter o foco daquela imagem. Achei bom, né? Que dá ajudando jovens negros a desenvolver na vida, né? Assim, aprendi praticamente tudo, né? Porque antes a gente não sabia, a gente só sabia apertar o botão e depois olhar e falar, nossa, ficou bacana. E essas outras coisas importantes que tem muita gente que não sabe. Que a gente tinha que dar o significado àquela imagem, porque a gente estava tirando, não é só tirar e pronto. Mas a gente aprende mais coisas, né? Desfocar, fica mais, dá um, como é que fala? Um tchan melhor na foto. Eu entrei, a cinegrafia e fotografia. Eu aprendi a fotografar e um pouco da filmagem também. Aprendi muitas coisas. Que coisas? O que é que eu falo? Achei muito legal, aprendi novos pontos de vista, pontos de vista. Todas as nossas conversas, foi o primeiro dia, né? Que a gente fica aquela coisa. Será como vai ser? E eu lembro que estavam os meninos todos sentados, a gente sentou no chão. Aí o Geraldo perguntou pra gente, olhou pra mim e perguntou assim, como é que é o seu cabelo? No jornalismo, a gente não sabe o que era off, uma pauta, passagem. Mas, principalmente, eu aprendi a respeitar a nossa raça. Eu tinha falado que meu cabelo era ruim. E ele me perguntou assim, por que? Seu cabelo fez alguma coisa de mal pra alguém? E eu fiquei assim, sem reação, né? O que eu vou guardar pra sempre é que, além das oficinas, também a gente podia falar da gente. Falar do nosso dia a dia, das coisas que aconteciam com a gente. E eu gostava. Aí ele ensinou pra gente que não pode falar que meu cabelo é bom, porque é ruim. Falar que é crespo, é cacheado, é liso. Isso eu gostei muito. E não só aprendi a tirar foto, mas também aprendi o valor do negro e o quanto que ele vale pra sociedade. Quanto que nós precisamos dele. Coisas que eu não fazia nem ideia e eu aprendi. E também nos debates, a gente teve vários conhecimentos que a gente não tinha antes. Conversas. E o Geraldão foi uma pessoa que foi o nosso guia desse curso e dessa passagem nossa. O que mudou a minha visão, quando eu entrei pro projeto, é que tipo assim, você vê um negro aí na rua, você vai na loja assim, você vê um negro de chinelo, aí você fala assim, ah lá, lá o ladrão, lá lá o ladrão, não. Mas quando você vê um branquinho, você pode atinhar tudo, mas falar o patrão. O que eu vejo de diferente é que pode demorar, mas que a gente tem que lutar, buscar aquilo que a gente quer. Já tá chegando o patrão pra comprar. Pode ver nenhum neguinho ali e já fala, ali lá, vai roubar. Aprendi que não é de só preconceito negro, mas com cada um. E que sempre vai ter barreiras, dificuldades e sempre vai ser mais difícil pelo fato da gente ser negro. A pessoa pode ser branca, negro, indígena, qualquer coisa, independente de quem for, independente da cor da pele. Eu acho que não existe várias raças, existe uma raça, a raça humana, e é essa que a gente deve respeitar, que é a nossa raça. O povo vem andando na rua assim, se você ver assim, sai até de perto, falando assim, ó, e eu saio de perto desse neguinho. Aí mudou essa visão, eu achei que não. Aí depois mudou, depois que eu entrei, mudou minha visão completamente de pensar. Mudou o meu jeito de falar com meus colegas, porque antes era, ô negão, olha a baleia aí, gente. E zoava muito na escola, e mudou isso em mim, esse tipo de jeito de falar. Tem muito negro, tem gente que tem preconceito negro, mas eu aprendi que não existe, não precisa ter preconceito negro, né? Que nós todos somos iguais. Mudou bastante coisa, né? Que a gente, antes, era bem acomodado. Ah, preconceito, falou, pra mim tanto faz, não vou dar importância. É questão de acomodar mesmo, né? Mudou bastante, porque eu tinha preconceito, eu não falava que eu era negra, mas hoje eu falo que eu sou negra, eu pego no pé da minha avó, que ela fala ainda que não é. Aí eu tenho essa percepção que, né, que sou negra, que minha cor é negra. Aí depois que a gente abre os olhos pra aquilo, a gente não deixa mais. A gente comenta, a gente fala, fala que não pode, impõe aquilo no lugar, em vez de só falar não pode, pronto. Mas que agora o mundo tá bem diferente e o negro hoje ele é reconhecido, ele tem seu lugar e que um dia a gente vai chegar lá. Eu vi lá, a primeira pessoa que a gente viu lá foi o Pedro, que a gente entrevistou ele lá e falou um pouco da cultura lá e... Foi uma viagem inesquecível, porque a gente viu a história, a nossa história, dos nossos antepassados, conhecemos Lavras Novas, onde eram os quilombos. O passeio foi bem legal, eu gostei, até porque eu ainda não conhecia o Algo Preto, tinha vontade de ir, foi uma expectativa, a gente se pegou até o dia da gente ir, foi legal. Achei bom que aprendemos sobre a... a cultura deles e como os negros viviam antigamente. É, pra Lavras Novas, pra mim foi muito bom, porque eu não conhecia lá e o que a gente tinha discutido dentro do ônibus, a gente viu lá, né? Porque muitas coisas, a gente vê a história e tal, a gente não... chega lá, a gente não vê nada. E lá em Lavras Novas, tudo que, praticamente, quase tudo que a gente discutiu, foi o que a gente viu lá. Ah, eu gostei muito, porque eu nunca tinha ido, né? Dentro do ônibus nós já começamos uma discussão, já começamos... já comentando sobre o negro, sobre o lugar, sobre as perguntas que íamos fazer pros moradores. Eu lembro da parte que nós falamos do... que tem um lugar lá, os negros esforçaram pra construir, aí vem e chegam os brancos, que tem mais força, mais dinheiro, e vai lá e compra, pega aquele terreno. Sobre os negros lá de antigamente, ele contava lá. Aí gostei muito lá, depois nós fomos pro Ouro Preto. Eu achei legal, viu? Mas... É, eu achei legal, Gleito, foi legal. Chegamos lá primeiro em Lavras Novas, encontramos um... um rapaz chamado Pedro, que era muito simpático também. E aí eu percebi que aquilo ali que nós discutimos, dentro do ônibus, serviu... serviu pra que a gente fizesse a entrevista com ele, serviu pra que a gente fosse conversando com as pessoas na rua, tirando foto, filmando, pegando depoimentos, pra depois fazer uma matéria. Compra aquele terreno e faz lá. Quem ganha mais com aquilo que os negros construíram, né? É os brancos. Chegou lá, a gente conheceu várias pessoas, aprendeu mais um pouco sobre como os negros viviam antigamente. E por aí... eu tava lembrando a palavra, mas eu não lembrei. Ouro Preto eu já conhecia, mas foi bom repassar lá, ter a convivência em grupo com todo mundo, rever um pouco tudo que eu já tinha revisto antes, só que com um olhar mais crítico. É, foi muito bom, tem muitos detalhezinhos, a gente pegar assim, porque aqui por aqui, assim, já não tem muita coisa assim. A gente foi num lugar diferente, tirar foto de coisas diferentes. Foi muito bom. Como assim, o olhar crítico? É, frisando mais a parte do negro, né? Que o negro tem uma história mais sofrida, pra construir aquelas igrejas que tem... Além de ser muito bonita, né? O esforço, o sofrimento que eles tiveram, né? Uma história bem sofrida antes. Foi uma viagem muito enriquecedora. Existe. O preconceito ainda existe, só que, na minha opinião, hoje ele existe de uma forma mais... como que eu posso dizer? Hoje ele não é tão explícito como antes. O negro, pra entrar numa faculdade, eles olham, por exemplo, agora tem a cota para os negros, então eles olham assim, a pessoa é negra, então tem menos capacidade pra entrar na faculdade. Eu falei que eu acho o preconceito muito ruim. Existe. Na sua opinião, o preconceito existe? Existe. Nossa, existe muito ainda. Na escola, fora, no serviço. Pra mim, hoje, as pessoas... É de uma forma mais escondida, mais maquiada, mas ele existe ainda. Tem. Eu acho que isso é um preconceito, porque aquela pessoa pode ter a capacidade de ser mais inteligente de qualquer um que estiver ali. Qualquer um ali pode se destacar como os outros, independente da cor ou não. Tem como acabar com ele? Hum... Pra mim não tem como acabar com o preconceito, acho que de uma forma ou de outra o preconceito sempre vai existir. Todos vivendo igual... É igual o projeto, né? Sentar, até mesmo nas escolas, sentar e conversar a respeito de preconceito, impor mais coisas, né? Discutir, saber o que a pessoa pensa, não só chegar e falar, falar, falar. Olha, pra acabar com o preconceito, cada um tem que fazer a sua parte. Principalmente os pais, saber falar dos filhos o que é preconceito, o que não pode. Sim, com certeza. Eu acho que eles, mostrando o potencial que eles têm, vão conseguir mudar o mundo ainda. Com certeza, a minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Acabou? Certo, por aqui a cabeça é parte. Acabou... É dorrago. Que negócio? Deu? Acabou? Acabou? Ai, que notifico! Meu nome é Sabrina Souza Santos, tenho 17 anos. Pai de rir pra mim, Glickstone! E aqui eu gostava. Nossa senhora, que se eu ia e saiba que... E foi uma viagem muito enriquecedora, enrique... Foi enriquecedora, foi uma viagem muito enriquecedora. Meu nome é Raquel, tenho 15 anos e vou conhecer de novo. É, eu não conhecia que tinha objeto do clube, curador... Conheceu o quê? Eu acho legal demais. É, eu acho legal mesmo.